Então, começando um conteúdo de resistência dos materiais, onde a gente pode fazer uma abordagem mais completa, trabalhando com a parte de reações de apoio, a construção dos diagramas de esforços internos solicitantes e entrar na parte de tensão de flexão, ou trabalhar na condição da flexão, primeiro, pensando na flexão normal, simples. Esse aí seria uma primeira parte, onde você pode abranger toda essa parte do conteúdo e criar uma lógica já, para você poder ter ali uma sequência de estudo. No final eu vou dar uma sugestão, vou deixar a sugestão aqui de dois exercícios para poder realizar, e que futuramente eu coloco as resoluções dos dois exercícios para essa sequência. Então, o exercício que nós temos aqui que resolver é esse cara aqui, é uma viga, ela está bi-apoiada, tem localizado ali duas cargas, uma de 20 e não uma das extremidades, e uma de 40 kN, entre os dois apoios. Esse apoio B é um apoio fixo, então ele vai ter duas reações perpendiculares entre si, e esse aqui é um apoio móvel, vai ter uma reação apenas perpendicular à superfície. Então, ele permite deslocamento na horizontal, enquanto que esse aqui não permite deslocamento, nem horizontal e nem vertical. A seção transversal é uma seção transversal retangular, onde a base tem 80 mm e a altura 250 mm. Isso aqui quer dizer o quê? A gente está olhando a viga pela lateral. Então, ali colocando as duas reações no apoio B, porque é um apoio fixo, então ele vai ter duas reações perpendiculares entre si, estou chamando de HB e VB, e no apoio D, eu tenho ali uma reação apenas perpendicular à superfície, porque ele é um apoio móvel. Vamos construir as três equações da estática, começando pela soma das forças horizontais igual a zero. Força horizontal, a única que nós temos aqui é HB, sendo a única força horizontal, ela vai ser nula, ela vai ser zero. Soma de verticais igual a zero. Na vertical, nós temos o VB positivo, o VD positivo, porque aponta no mesmo sentido de Y, enquanto que o 20 e o 40 são negativos. Então, vai ficar VB mais VD, menos 20, menos 40, igual a zero. Melhorando essa equação, nós vamos ter o quê? VB mais VD, menos 60, igual a zero. Nós vamos chamar isso aqui de equação 1. Observe que nós temos duas incógnitas aqui, e uma equação apenas. Então, a gente não consegue resolver apenas com essa equação. Precisamos de uma equação de soma de momentos, que quer dizer que impede os movimentos de rotação na viga. Então, vamos fazer momentos em B, porque nós temos duas reações aqui em B, e vamos adotar o sentido de giro no horário positivo. Aqui, tanto faz, você adotar o horário positivo e o horário negativo, tanto faz, não tem problema nenhum. Estou adotando o horário positivo. No sentido horário positivo, nós vamos ter o quê? Menos 20, ele vai girar em relação a B, no sentido anti-horário. Então, ele vai ficar menos 20 vezes a distância, que é 2,5. O 40, em relação a B, ele vai girar no sentido horário, com a distância em relação a B de 3. Então, vai ficar 40 vezes 3. E o VD vai girar no sentido anti-horário também, com a distância de 5 metros. Menos 20 vezes 2,5 vai dar menos 50. 40 vezes 3 vai dar 120. Menos 5VD, igual a zero. Isolando aqui, nós vamos ter menos 5VD, desse lado. Do outro lado, vai ter menos 50 mais 120, vai dar 70. Passando para o outro lado, menos 70. Isolando o VD, vai ficar menos 70 dividido por 5. Então, o VD vai ser igual a 14 kN. Então, nós encontramos a primeira reação. Com esse valor aqui, nós vamos substituir aonde? Na equação 1, onde nós já deixamos montada ali. Então, nós vamos pegar esse 14 e substituir em VD para poder encontrar o VB. Com isso, vai ficar VB mais 14, menos 60, igual a zero. Isolando o VB, nós vamos ter aqui 46 kN. Então, esse aqui é o primeiro passo em qualquer exercício que você vai fazer. Seja de flexão, seja de qualquer outra relação que você esteja estudando em resistência dos materiais. Calcular as reações de apoio. Agora, nós vamos partir para quê? Nós vamos partir para seccionar essa viga aí, a partir das reações que nós calculamos. Então, nós calculamos VB 46, VD 14, HB era zero. Então, não tem necessidade de colocar. E aí, nós vamos criar seções. Pode ver que essas seções foram criadas de que maneira? Criei uma seção no início da viga, logo após a força. Criei uma seção no final da viga, logo após o apoio. E aqui, intermediários, nós temos o quê? Nós temos que criar sempre seções antes e depois de cada força. Então, esses cortes que nós estamos fazendo aqui são cortes infinitesimais, são cortes muito pequenos. Imagina que a gente conseguisse cortar isso aqui com a gilete. Então, nós estamos fazendo um corte aqui antes da força de 46, um corte depois da força de 46. Um corte antes da força de 40, um corte depois da força de 40. Por que isso é importante? Porque nós não vamos precisar ficar calculando seção a seção. Nós vamos fazer a divisão e nessa divisão a gente vai observar o tipo de esforço que cada seção vai ter com relação às forças e também aos momentos que vão ser produzidos. Aí nós temos essa tabelinha, onde nós pegamos cada uma das seções, colocamos aqui uma em cada linha e nós separamos força normal, força cortante e momento fletor. Força normal vai ser sempre aquela força que entra ou sai da viga. Ela sempre vai estar atuando de forma perpendicular à seção transversal. Isso normalmente, por isso que eu recebo o nome de força normal. Força cortante é aquela força que tende a cortar a viga. Por isso que ela recebe o nome de força cortante. Então aqui nós temos a ideia de força cortante. Se ela girar a seção no sentido horário, ela vai ser positiva. Se ela girar no sentido anti-horário, ela vai ser negativa. E o momento fletor nós vamos tratar de que maneira? Ele pode tracionar a parte de cima da viga ou a parte de baixo da viga. Então começando a fazer essa análise, nós vamos lá para a seção A. Então na seção A o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um dos lados da viga para poder trabalhar. No caso eu vou escolher um lado direito da viga e eu vou abandonar tudo o que tem do lado direito e só vou trabalhar com o que existe no lado esquerdo dela. Então abandono tudo o que está para cá, pego só o que está para lá. Então no caso ali só temos 20 kN. E aí nós vamos analisar o que? Se existe alguma força que entra ou sai dessa barra e se tem alguma força que gira ou no sentido horário ou anti-horário dentro dessa barra. Então ali a gente vai observar que não tem nenhuma força que entra ou sai da barra. Então a normal aqui vai ser zero. A força que está atuando aqui é uma força cortante porque ela está cisalhando essa viga e ela está girando, tendência de girar no sentido anti-horário. Por isso que ela é menos 20. E não tem momento fletor porque nós não temos nenhuma distância aqui justamente porque esse corte que nós fizemos foi um corte idealizado com uma gilete. Partindo para a seção B, nós vamos continuar ali com a seção do lado direito abandonando tudo o que está do lado direito de B trabalhando só com as forças do lado esquerdo de B. No caso B, a esquerda só tem os 20 kN e a distância é de 2,5. Então com isso nós vamos observar que não tem nenhuma força que entra ou sai dessa seção B. A força cortante continua sendo uma força cortante de 20 girando no sentido anti-horário que ela é negativa. E agora ela tem um momento fletor que é um momento fletor que vai ser o quê? 20 vezes 2,5. Só que esses 20 vezes 2,5 ele está girando nesse sentido. Então a gente vai observar o seguinte. A convenção que nós temos, barra do lado direito gira no sentido anti-horário a tração sempre vai ser em cima. Essa é a ideia. Então barra do lado direito, momento girando no sentido anti-horário sempre nós vamos ter uma tração na parte superior da viga. Então aqui no caso vai ser 20 vezes 2,5, 50 tracionando a parte de cima. Caminhando ainda para a seção C, na seção C nós passamos pelo apoio. Na seção B nós tínhamos chegado no apoio. Pode ver que a diferença está aí entre passar e chegar. Então na seção C nós passamos pelo apoio. Passando pelo apoio nós vamos ter 20 kN na extremidade. 46 kN seria a reação desse apoio. E nós temos também uma distância de 2,5. Não existe nenhuma força que entra ou sai da viga. Então portanto a normal é zero. A cortante nós temos 20 atuando no sentido negativo. Sentido negativo de Y. 46 atuando no sentido positivo de Y. Então nós temos uma resultante aqui de 26. Esses 26 apontando para cima, a tendência dele é girar no sentido horário. Por isso que ele fica positivo. Momento. Esse 20 produz momento porque ele tem uma distância de 2,5. O 46 não produz momento porque ele está muito próximo à seção transversal. Então continua valendo 20 vezes 2,5. Vai ser 50 Tc. Aquela convenção. Barra do lado direito gira no sentido horário. A tração é na parte de cima. Então a gente vai continuar com 50 Tc. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos inverter o sentido. Nós vamos trabalhar com o lado esquerdo da viga. E abandonando o que tem do lado esquerdo. Só trabalhando com forças do lado direito. Então eu vou começar ali pela seção F. A seção F vai ter uma força de 14 kN, que seria a cortante em relação a esse apoio. Não tem nenhuma força que entra ou sai da viga. Essa força de 14 é cortante em relação à seção F. Gira no sentido anti-horário. E não produz momento porque não tem distância. Então ali ele vai ser 0 de normal. 14 negativo, porque vai girar no sentido anti-horário. E o momento fletor é 0, porque ela não tem distância para poder provocar momento nessa seção. Vamos continuar com a seção do lado esquerdo. Porém agora nós vamos trabalhar na seção E. Na seção E nós chegamos nessa força de 40, mas nós não passamos pela força de 40. Então isso nós temos o que? Nós temos os 14 ainda. Com uma distância de 2 metros agora. Não existe nenhuma força entrando ou saindo da barra. Só existe essa força de 14 girando no sentido anti-horário. E vai provocar um momento ali de 14 vezes 2 girando no sentido anti-horário. Seção do lado esquerdo, girando no sentido anti-horário, nós temos uma tração TB. Se fosse 28, no caso, invertendo aqui sentido horário, ela seria TC. É só pensar sempre dessa forma. A inversão aqui, inverte aqui também. Então ali nós vamos ter 0 de normal, 14 negativo de cortante e um 28 tracionando a parte de baixo da viga. Indo para a seção D, que é logo após a força de 40 kN, nós vamos ter o que? Os mesmos 14 que aparecem no lado direito, os 40 que está atuando no sentido negativo, no sentido negativo de Y, com uma distância de 2 metros. Fazendo o cálculo da resultante aqui, nós vamos ter 40 para baixo, 14 para cima, uma resultante de 26 para baixo. 26 para baixo atuando nessa viga, ela vai girar no sentido horário. Então ela vai ser positiva, cortante. Momento vai ser 14 vezes 2, esses 40 não geram momento. Então aqui nós vamos ter um 28 TB, que é o mesmo momento do anterior, não vai alterar. Temos uma força normal de 0, temos uma força cortante de 26 e também temos um 28 TB. Observe que a tabelinha, quando nós trabalhamos com essas forças pontuais, sempre elas vão repetir de 2 em 2. E o momento fletor, dando início aqui na viga com 0, ela vai terminar sempre com 0. Da mesma maneira que repete aqui a cortante 2 a 2, repete também o momento 2 a 2, seguindo a ideia das forças pontuais, não com carregamento. Sempre trabalhando com força pontual, nós vamos ter essa ideia aqui. Então com isso nós já temos os valores da tabela. E com isso nós já conseguimos construir o quê? Construir os diagramas. Então o diagrama de força normal, não existe força normal ao longo de toda a viga, então ela é 0. Na força cortante nós vamos ter o quê? Ela vai começar ali com menos 20 em A e vai até menos 20 em B. Então nesse trecho aqui ela vai valer menos 20. Pode ver que ela é constante. Depois, entre C e D, ela passa a ser 26 positivo. Então nesse trecho aqui de C até D, ele vai ser o quê? Um valor de cortante positiva. Por isso que nós representamos dessa maneira. Entre E e F, nós vemos que tem uma força cortante negativa de 14. Então ele vai apontar o quê? Na região inferior. Então entre E e F nós temos menos 14. No momento fletor, do lado esquerdo ele começa com 0 e vai até 50 TC. Aí nós vamos para o outro lado. Ele começa com 0 e vai ter a 28 TB. E aí nós precisamos cruzar os dois pontos, fazer uma ligação desses dois pontos. O 50 TC com 28 TB, nós temos ali a região onde o momento fletor está atuando ao longo, na parte central dessa viga. Então com isso o momento máximo aqui nós temos 50 kN tracionando a parte de cima e 28 kNm tracionando a parte de baixo. É importante lembrar que aqui as unidades estão em kN vezes metro. Então com isso nós já temos o diagrama aqui. Desse diagrama a gente já pode pensar no cálculo da flexão. Então aqui nós observamos que existem forças atuando na parte superior e forças atuando na parte inferior. Isso vai ter o quê? Se nós traçarmos um eixo aqui, passando pelo centro de gravidade do retângulo da seção transversal, a atuação dessa flexão vai ser sempre em torno do kN, o eixo X. Porque as forças estão desta maneira. Se as forças estivessem atuando nas laterais, aí nós teríamos que traçar um eixo aqui, poderíamos chamar de Y. Como nós só estamos trabalhando aqui com o eixo horizontal, nós pegamos só o valor do eixo X. Onde a base vale 80 mm, a altura vale 250 mm, e aí nós conseguimos calcular o momento de inércia dele em relação ao eixo XX. Onde vai ser base vezes altura ao cubo sobre 12, substituindo os valores ali, 80 vezes 250 ao cubo sobre 12, nós vamos chegar no valor de momento de inércia do eixo X de 104.166.666.7 mm a quarta, que é a unidade de momento de inércia. Nossa viga foi toda calculada em metro, aqui nós temos kN e aqui tem milímetro. Não tem problema. Transforma tudo, todos os momentos, para kN e milímetro. E a distância também trabalha com milímetro. Por quê? Quando nós vamos calcular a tensão usando forças em newton e distâncias em milímetro e momento de inércia em milímetro a quarta, o resultado já sai direto em megapascal. Então, na parte superior, nós vamos usar a equação aqui da tensão de flexão, que vai ser o momento, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo XX, e sua distância máxima em relação à parte superior ou à parte inferior. No caso aqui, por ela ser simétrica, nós vamos ter 40 na parte superior, 40 na parte inferior. A parte de cima, nós temos 50 kN-metro. Transformando para kN-milímetro, vai ficar 50 mil, que seria passando kN para newton. E aqui nós estamos acrescendo mais três zeros, que é passando metro para milímetro. Dividido pelo momento de inércia, que nós já temos aqui, em milímetro a quarta, vezes a distância em relação à parte superior até o centro de gravidade, que seria o eixo XX. Com isso, nós vamos chegar a uma tensão de flexão de 19,2 MPa, localizado nessa região do momento fletor na parte superior. Pensando na parte inferior, que seria a parte de baixo, nós temos um momento fletor de 28 kN-metro. Então, nós vamos substituir, né? 28 kN-metro vai ser 28 milhões, passando de kN para newton, 28 mil, passando de metro para milímetro, mil. Dividido pelo momento de inércia, que nós temos aqui, que é igual, não muda, que temos também a mesma distância, porque nós vamos pegar agora a parte de baixo. Então, na parte de baixo, o valor dessa tensão vai ser de 10,752 MPa. Da mesma forma que isso daqui traciona a parte superior, ele comprime a parte inferior. Traciona a parte inferior, comprime a parte superior. Então, aqui nós temos uma simetria com relação à flexão. Por isso que o nome é flexão simples. Com isso, nós temos uma conclusão usando cálculo de reação de apoio, construção de diagrama de esforços internos, e o cálculo da flexão. Vou deixar aqui como sugestão dois exercícios para poder fazer. Esse aqui também tem uma seção retangular, né? Para poder fazer o cálculo da flexão. E esse aqui só para poder fazer a construção dos diagramas de esforços internos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.